Judô, atletismo, natação, handball, basquete, futsal, futebol, voleibol. Essas são as modalidades a serem disputadas no Jojo Ninho. O Jojo Ninho é uma modalidade, uma competição que acontece com meninos de 12 até no máximo 15 anos. A cerimônia de abertura do Jojo Ninho será no próximo sábado, dia 27 de agosto. Por enquanto, aqui no Teatro Municipal de Guaxupé está acontecendo uma reunião. Entre os organizadores e os participantes, para definirem os detalhes da competição. Então hoje foi sorteio, desde a primeira fase até a última, onde Guaxupé vai estar sorteando. Os jogos serão divididos em fases. Após a cerimônia de abertura em Guaxupé, no dia 27, a fase classificatória do futsal será entre 23 e 25 de setembro, em São Gonçalo do Sapucaí. No futebol, a primeira etapa será no dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, em Guaxupé. A segunda etapa é em Santo Antônio do Amparo, em 8 e 9 de outubro. As quartas de final serão em 22 de outubro e a semifinal e final em 5 e 6 de novembro. As modalidades atletismo, judô e natação serão disputadas em Varginha. Entre 22 e 23 de outubro será a natação. O atletismo será entre 4 e 6 de novembro e o judô será no dia 5 de novembro. Os pré-jogos de basquete e vôlei serão entre os dias 21 e 23 de outubro, em Caxambu. Já o futsal e o handball serão em Muzambinho, entre 28 e 30 de outubro. Já a fase final de basquete, futsal, handball e vôlei serão em Guaxupé, de 11 a 15 de novembro. Guaxupé vai sediar a etapa final, que vai ser no mês de novembro, onde vários municípios vão estar presentes aqui. Os melhores atletas do sul, sudoeste de Minas estarão aqui jogando. Ao todo, 39 municípios irão participar do Jojo Ninho. E segundo o diretor de esportes de Guaxupé, a cidade será bem representada. Guaxupé é uma das quatro cidades que entra em todas as modalidades, que participa nos jogos em todas as modalidades. E isso aí tudo dá um resultado. E a nossa intenção, a nossa briga é para o Jojo Ninho, agora na fase final, ficar entre os três melhores. Ainda segundo o Gaspar, Guaxupé está se preparando para recepcionar os participantes do Jojo Ninho. O município sede é responsável em estruturar os jogos, com alojamento, com hotel para arbitragem, alimentação para equipe de arbitragem, alojamento para as equipes. Além disso, a gente é obrigado a dar quatro quadras cobertas e fechadas para as quatro modalidades. Vamos fazer uma bela abertura e eu convido a todos, a população de Guaxupé, para estar presente, para estar apoiando esse evento, mais um grande evento que está chegando aqui em Guaxupé.